Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Hoje recebendo a visita da Silvia e do Luiz, vieram especialmente de Minas Gerais para cá. Obrigado pela visita. Obrigado, senhor, por nos receber. A Silvia é nossa aluna do MDF e o Luiz está acompanhando também, está fazendo o curso junto com a Silvia, né? Um meio de contrabando. E legal. E hoje eles estiveram aqui no Espaço Terapêutico, recebendo um atendimento nosso, fazendo uma visita. Obrigado. A visita trouxeram presentes também. Obrigado. Mas me fala, Silvia, o que você achou do atendimento de hoje, a experiência de estar aqui? Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz de vir, né? Conhecê-los pessoalmente. E fiquei muito, assim, tranquila, muito feliz, muito emocionada até de receber a massagem, né? Das mãos do senhor. Obrigado, obrigada. E conta pra gente, assim, além de estar aqui, fazendo a visita e tal, tem alguma dor, alguma coisa que te incomodava muito? Sim. O que é que estava te incomodando? As famosas dores pelo corpo todo, né? A fibromialgia. Eu estava sentindo bastante dores, então eu vim, né? Especialmente pra conhecê-los e fazer a massagem e estou saindo sem dor nenhuma. Tá, tá bom lá. Você veio com dores pelo corpo e as dores sua eram, né? Fibromialgia. Fibromialgia. E há, pelo menos, quanto tempo você sofria com essas dores, seu irmão? Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos? Há mais de 30 anos. Mas você veio aqui, você fez uma sessão só? Só. E como que você está neste momento? Sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma? Nenhuma. Você conhece essa pessoa em que é igual a tempo, professor? Claro. Quanto, 50 anos? 50, só de casado, nós temos 45. E as dores dela, você comia, deu muito tempo com tudo isso e tal. Vai me aliviar bastante. É, conta pra gente. É, porque é mais uma verdade mesmo. Na prática, assim, o que é isso pra você hoje? Ter em casa uma sua esposa, sua companheira, sem dor nenhuma. O que vai acontecer com você? A gente sofre junto, né? A gente vive junto, na alegria e na tristeza. Então, essas tristezas a gente tem junto. Você procura um médico, toma um remédio, não dá certo. Procurou outro médico, toma um remédio, não dá certo. E remédio a gente sabe que, quando é bom pra alguma coisa, sempre tem efeito colateral. Quando não é bom pra aquilo que você for buscar, só sobra efeito colateral. Então, não é bom. Então, eu imagino que, se ela tá bem, vai ser só sorriso. Que legal. E esse vídeo aqui também é um vídeo especial, né? Porque esse casal aqui, ele tem alguns filhos, ele tem uma filha mais especial ainda no mundo, e pediu pra gente mandar um beijo pra ela. Que é a nossa... Ana Paula, né? Ana Paula, Ana Paula. Ana Paula, um beijão pra você, sucesso, parabéns pelos pais que você tem, pela família linda que você tem. E... Quando puder, traz ela aqui também, pra gente conhecer, né? Não sei se será... Prazer. Fácil ou no fim. Mas a gente tá aqui. Será um prazer também conhecê-la e estar com vocês aqui novamente. Obrigada. Sai daqui sem dor nenhuma. 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 Mas de verdade. De verdade. De verdade. De verdade. Dá pra acreditar que você tá sem dor nenhuma. É meio surreal, né? É. É. É isso. Contive sempre esse momento com você, do alívio da dor, de tudo aquilo que a gente conversou aqui, de aquilo tudo que a gente conversou, avançou, alinhou os pensamentos, vai ser fundamental pra que você mantenha sempre aliviada das dores, da fibromialgia. Lembrando que a Silvia sofria há quantos anos com a fibromialgia? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. O que que você diria, Silvia, das pessoas que sofrem com fibromialgia? Eu vejo assim, quem tem, acha que nunca vai melhorar, né? E depois que nós conhecemos, né, o método de reflexologia e começamos a aplicar, nós vimos que realmente tem como se livrar desse mal. E hoje eu acabei de, né, confirmar que realmente tem como você ficar sem essas dores que incomodam tanto. Legal. Ficamos felizes, agradecemos demais pela visita e que bom, mais uma vez, a gente conseguir aí zerar a dor da fibromialgia. Muita gente acredita que não há o que fazer. A Silvia está dizendo há o que fazer, Silvia? Claro. E andamos quantos quilômetros de padeira aqui? É, 480 quilômetros. Mas... Quase mil quilômetros e de volta, né? Só para a resposta. Isso, vocês são de Minas Gerais? De qual cidade? Passos. Passos, Minas Gerais. Estão aqui, vieram para da Sununga, né, visitar o Parêntes aqui em São Paulo, está em São Paulo e esticaram até aqui para conhecer a gente e dar um fim na fibromialgia. Isso. Fim? Fim. Ficou para trás. Ficou para trás. Sabe o que é mais importante agora? Quantas pessoas você vai poder ajudar? Com certeza. Que sofrem também com o Fim Bramialgia? Eu conheço várias pessoas que sofrem e hoje eu aprendi, né, na prática, como ajudá-los. Bom. Silvia, obrigado. Luiz, brigadão. Um bom retorno e um abraço carinhoso para a sua família e para a sua família. Muito obrigado, Sô. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.